E finalmente, senhor, eu peço que traga muita felicidade, paz, amor para Thelma e o Antunes. Porque eles merecem... Como vai, Zoroastra? O que o senhor está fazendo aqui? Eu vim tomar satisfações. Você falou mal de mim para uma pessoa de quem eu gosto muito. A Marta lhe contou, então. Eu prefiro deixar a Marta fora dessa história. Essa conversinha é só entre nós dois. Afinal, o que é que você tem contra mim? Não gosto do senhor. Em dois níveis. Enquanto empresário, o senhor pretende construir um hotel que vai devastar a natureza de Maramones. E também a minha filha suspeita que o senhor esteja envolvido na morte do Beto. Mas isso é um absurdo. Deixa eu terminar de falar, por favor. Em segundo nível. Esse é o mais terrível. Eu sei perfeitamente que tipo de criatura que o senhor é. E o que o esconde debaixo do nome? Pivomar. E o que é? E eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Será que você não pode me dizer? Afinal, por que é que eu sou uma pessoa tão terrível assim? Que Deus me perdoe. Está falando tamanha abominação. Eu sei... Que o senhor é um... Vampiro... Bóris... Viradesco... Que é um perigo mortal... Para todos os seres humanos... Dessa cidade. Eu acho que você está sendo muito injusta. Eu acho até que você deveria ter um certo afeto por mim. Porque, afinal de contas... Você se considera a avó... De meu filho, Zeca. Será que é por isso que você está reagindo como uma só... De uma ativa? Deixa minha avó em paz! Não se intrometa, Zeca. Esse é só um assunto entre nós todos. O que foi, vó? É assim que eu sou. Um monstro. Mesmo assim, meu querido... Você continua sendo... O meu neto predileto. Muito amado. Mas... Mas... Ginovelão... Odeio... Melodramas. E esse meu filho atrevido... Teve a ousadia... De usar seus poderes contra mim. Contra mim, que sou seu pai. O vampiro mais poderoso de todos os tempos. Estás precisando levar munição, Zeca. E tem que ser louco. O que está acontecendo aqui? Nada. Nada demais, minha filha. Por que o Zeca está assim? Vocês estavam chorando? Filho, fala comigo. O que aconteceu? Não foi nada, mãe. A gente só estava conversando. Eu estava fazendo um carinho no Zeca. Às vezes eu... Eu me esqueço de como ele gosta de um cafuné. Não é, meu filho? Vocês ainda não responderam o que eu perguntei. O que é que vocês estavam realmente fazendo aqui dentro?